Em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, respondeu a uma solicitação feita por Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a minuta encontrada na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Repórter Bruno Pinheiro, de Brasília, traz as últimas informações. Qual é esse parecer? Qual é essa avaliação, hein, Bruno? Alexandre de Moraes, que é o relator e que responde essa solicitação, autorizou, ele foi favorável a compartilhar essas informações com a Justiça Eleitoral. Essas informações sobre milícia digital e também sobre o último depoimento de Anderson Torres na semana passada, sobre essa minuta que foi localizada durante uma operação da Polícia Federal, em um condomínio de luxo, em uma residência de Anderson Torres, aqui na capital federal. Então, só para a gente entender, foi uma solicitação do corregedor para que possa somar a esse inquérito essas informações. Além disso, ele ainda solicitou um laudo, um resultado da Polícia Federal sobre uma análise em relação a esse documento que foi localizado. Durante o último depoimento, Anderson Torres disse que era um lixo e que não seria utilizado aquele rascunho, um documento. Agora está sendo analisado na tentativa de identificar as digitais do documento, onde que ele foi configurado, que foi confeccionado. E assim que acabar sendo emitido esse laudo da Polícia Federal, ele será compartilhado com o TSE também após essa solicitação. Então, só para a gente entender, o ministro Alexandre de Moraes autorizando, então, o compartilhamento dessas informações, a investigação de atuação de uma suposta milícia digital que atua contra a democracia e as instituições, e também o depoimento do ex-ministro e ex-secretário de Segurança, Anderson Torres. Viu, Tiago? É a minuta polêmica. Esse caso continua tendo muita repercussão em Brasília. Brasília, Bruno Pinheiro, vai voltar daqui a pouquinho na nossa programação para outras informações. Até já.